Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E no vídeo de ontem eu pedi pra vocês fazerem um deck usando aqui o nosso gracioso Dragão Infernal Muita gente fez um monte de deck lá Então o que eu fiz? Eu usei vários decks aqui e vou mostrar essas lutas e vou fazer uma luta também ao vivo Pra galera ver como que... como que a gente vai sair Esse deck que eu não usei vai ser o que eu vou usar pra batalha ao vivo Que vai ser Dragão Infernal, Corredor, Espírito de Fogo, Espírito de Gelo, P.E.K.K.A, Horda de Servos, Mosqueteira e Coletor de Elixir O cara falou pra eu colocar a P.E.K.K.A atrás, quando ela chegar na ponte, soltar atrás dele o Corredor e depois a Horda de Servos Eu não sei se vai dar pra fazer isso não mano, não sei se vai dar pra fazer isso não, mas vamos lá ver Bom, eu vou mostrar aqui algumas partidas... acho que duas partidas que eu fiz com decks diferentes usando o nosso gracioso Dragão Infernal Galera, o vídeo de ontem até o momento tá com 35 mil likes, cara Isso é like pra caramba Muito obrigado a toda a comunidade de Clash Royale Cara, obrigado, vocês são fera Obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aqui no canal Se puderem deixar aquele like boladão aqui de novo, cara, eu vou ficar muito feliz, contente E cara, obrigado pessoal, pelo apoio de vocês, vocês são demais, demais, demais Beleza galera, essa aqui eu usei em um torneio, mano Que tava ali com gigante, mosqueteira, lava round, que eu nunca tinha usado o meu lava round ainda Vai ser a primeira vez E o Dragão Infernal, galera, eu tentei fazer um ataque com o lava round E Dragão Infernal pra ver o que era, eu já coloquei o nosso lava round pela direita Vou esperar, saiu o gigante Agora ele começou a atacar forte, galera Ele começou a atacar forte pela esquerda Eu já coloquei ali o Mega Servo pra segurar o príncipe dele e simplesmente derreter aquela armadura Eles vão quase levar a nossa torre, galera E... ah, nossa torre ficou com 78 de vida Ele gastou um veneno lá em cima pra segurar o nosso lava round E a gente tá indo agora aqui com um ataque bruto, galera Gigante, mosqueteira atrás E nosso Dragão Infernal segurando o dano ali E acertando a torre Ele sozinho deixou a torre com mil de vida O gigante só deu dois socos E já era a torre Um combo de lava round e gigante Se eles conseguirem chegar os dois juntos na torre, galera Já era a torre do cara, mano Já era a torre do cara Olha, nosso gigante continua dando ataque lá brutal na torre do rei dele Ele jogou um príncipe pra segurar o nosso gigante Eu coloquei a lápide aqui pra ele perder esse impacto primeiro dele O cara já jogou aqui um veneno, cara Pra derrubar nossa torre Vai derrubar nossa torre com veneno E o príncipe vai partir pra cima da nossa mosqueteira Só que vai morrer antes E ele foi muito infeliz nessa jogada Ele jogou o Mega Servo Sendo que eu tava com a mosqueteira aqui atrás, mano Não faz isso, meu A mosqueteira é superior ao Mega Servo Mesmo combo, galera, gigante na frente Mosqueteira atrás pra ficar boladona E o bombardeiro atrás Que acabou com o exército esqueleto dele Com os guardas, perdão Com os guardas deles Já levamos duas coroas Botamos ali o nosso dragão infernal Pra derreter o príncipe dele E agora ele vai derreter a torre do rei Se liga Olha a torre do rei indo embora, galera Olha a torre do rei indo embora Dragão infernal ali Bolado, galera Bolado, bolado, bolado Muito bom esse deck Eu achei interessante Vamos pra mais um Aqui, galera Eu quis fazer, tipo, um ataque De dragões Nós temos o Baby Dragon Temos o Lava Round E temos o Dragão Infernal Ele começou a atacar pela direita ali Com os Espíritos de Fogo O que ia ser um problema pra mim Eu até fiquei pensando Caraca, eu jogo pra onde? Vou colocar aqui a minha lápide Pra os Espíritos de Fogo morrer nela Lá atrás ele tem a princesa E o guerreiro vindo aqui pra frente Cara, esqueci O cavaleiro, perdão Eu sou uma besta Já joguei aqui atrás a minha mosqueteira Pra dar conta desses servos dele Os servos já foram O guarda O caraca Eu esqueci O cavaleiro dele já foi Porém, estão dando um dano Um dano Grande na nossa mosqueteira E agora ele jogou o lançador, galera O Baby Dragon Vai quase que dar conta do lançador Juntamente com a mosqueteira O lançador dele sobrevive E agora nós fomos pela esquerda, galera Lava Round E o nosso gracioso Dragão Infernal, galera Olha a vida da torre do cara sumindo Sumiu, cara Sumiu Três segundos O dragão Infernal Desmagou a torre dele Acabou com a princesa Tá nosso mineiro lá em cima, cara No ataque O cavaleiro tá aqui embaixo sozinho Não vai fazer nada E nós vamos levar A torre do rei do cara, galera Ele tá vindo aqui com Com o lenhador Vai morrer sozinho E agora, cara Eu vou partir pra cima Eu vou partir pra cima de novo Porque eu sou doente Vou colocar Cara, não sei se eu coloquei o Lava Round Ou se eu coloquei as flechas, mano Exato Coloquei o Lava Round Pela esquerda mesmo Porque eu quero Eu quero pegar as três coroas dele, mano Eu quero pegar as três coroas dele Já joga uma bola de fogo Pra dar um dano Naquela fornalha do cara E nosso Lava Round Tá indo tipo Afeganistão Já coloquei ali Caraca, eu fui infeliz Em colocar o nosso Nosso dragão infernal ali, galera Tinha a princesa atacando ele E também tinha Os espíritos de fogo Ele tá vindo com um ataque Muito forte, galera Muito forte Lançador E cavaleiro E eu coloquei ali o Baby Dragon Em cima do lançador dele Não teve hipótese Os espíritos de fogo Vai morrer Aí eu falo que ia dar dano na gente Mas não deu E cara, tá ficando pronto O nosso ataque de novo O Baby Dragon vai levar A fornalha Se não levar Eu levo com a bola de fogo Porque eu sou doente E o nosso dragão infernal ali Atacando o cavaleiro dele Cara O tempo tá acabando Faltam 25 segundos A gente tá empatado Ele não consegue chegar, galera Na minha torre Porque eu tô atacando Do mesmo lado dele Porque eu quero chegar Na torre do rei dele, mano Eu quero porque eu quero Chegar na torre do rei dele Joguei as flechas Pra acabar com a princesa dele Mosqueteira vai ficar aqui atrás Já jogou o tronco Pra empurrar nossa mosqueteira E dar um dano considerável Adeus, princesa Lava round Lá em cima Boladão Vai morrer Pros servos do cara Os servos do cara Cara O lava round O dragão infernal Não é bom contra servos Não é bom Os servos Come o dragão infernal todo E lá em cima O meu mineiro Fazendo o trabalho Igual um escavadorzinho Um ataque bem forte Duas mosqueteiras Indo lá em direção a eles E aqui atrás Um lava round Galera A única defesa dele É a princesa E o A horda de servos Porém Ele tem também Esses Espíritos de fogo Tá saindo da fornalha dele Cara Eu fiquei Apreensivo demais Agora Quando os dois cavaleiros Começaram a vir pra cá Mas não teve hipótese Derrubamos A torre do rei dele Com o nosso mineiro E foi embora Uma combinação interessante Lava round Com o mineiro Nessa Nessa partida O nosso dragão infernal Não teve muita Muita Muito Que fazer Agora vamos fazer Uma batalha Ao vivo Galera Vamos fazer uma batalha ao vivo Deixa eu só rever meu deck Aqui Caraca Eu não sei usar isso Cara Mas vamos testar Vamos testar Espero que venha cartas boas Na nossa mão Ai caraca Arena lendária Bolado Tipo afeganistão Vem coletor de elixir Não veio coletor de elixir Galera Não veio coletor de elixir Cara Vou jogar já a peca Galera Vou jogar já a peca Ele já colocou ali A mosqueteira Beleza Ok Já vou derreter Não vou nada Vou tentar derreter Vamos jogar um espírito de fogo Aqui para congelar eles Espírito de fogo aqui Na mosqueteira Beleza E um corredorzão Agora vindo aqui atrás Galera Um corredorzão Vindo aqui atrás Da peca Que o Beleza 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 Se a peca der uma burduada Na torre dele Toma muito dano Já era Uma torre dele já foi Uma torre dele já Foi Galera Ih chegou Chegaram lá atrás Vamos colocar aqui você Beleza E o dragão Infernal Aqui em cima Beleza Perdemos uma torre Também galera Mas estamos aqui na vantagem Eu espero Cara Eu vou colocar um coletor de elixir Galera Olha a torre dele lá em cima Cara Como que tá Olha a torre dele lá em cima Que bonito É A torre dele lá em cima Está igual um cocodile Vamos fazer o seguinte Ele colocou o coletor de elixir Eu vou tacar por aqui E vou colocar o corredor Na frente dele Galera Vou colocar o corredor Na frente dele Tá com 210 vidas Apenas na torre dele Cara Ih caraca Vai ser um combate de peca Galera Vai ser um combate de peca Nervoso 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 Vai aqui Vamos deixar nosso corredor Ir lá pra cima Galera Vamos deixar nosso corredor Vamos ver se dá uma burduada Na torre dele Pra quebrar a torre dele de uma vez Pou Ha 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 Moleque bom Ha 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 Cara Foi um deck usando o dragão infernal Foi bem interessante E conseguimos uma vitória Aqui ao vivo 30 troféus aqui Pro tio Venom Pra gente ficar boladão 3.238 troféus Galera Curtiram Deixa aquele like Galera Sério O apoio de vocês aqui Em Clash Royale Tá sendo muito grande Eu agradeço Demais E as batalhas daqui Galera Todas elas com som Esse é um diferencial Aqui no nosso canal Poucos canais Vocês veem A batalha com som E aqui sempre sai o som A gente faz aqui Uma gambiarra Que dá um pouquinho de trabalho Mas sai Perfeitamente E vocês conseguem Se sentir dentro da batalha Ouvindo o som do jogo Pessoal Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem Ouvindo o som do jogo